E aí pessoal, a convidada de hoje para o nosso review é esta maravilhosa Supergirl da linha Rebirth, dos quadrinhos. Ela é uma DC Icons, também parte da linha DC Collectibles, ok? Essa linha Icons que eu estava até fazendo a coleção delas, eu não sei dizer agora, gente. Estou tendo dúvida em dizer para vocês se ela é Icons, se ela é Collectibles, o que ela é, ok? Porque aconteceu que a DC estava com a linha Icons, uma linha andando, que era uma escala de 5.75 polegadas. E resolveu descontinuar, e aí está com uma escala de 6 polegadas. Só que eu não sei se essa Icons continua, se ela não continua, eu tenho algumas dúvidas. Se você, se alguém souber de alguma coisa, pode postar nos comentários sobre a linha Icons ou a linha DC Collectibles, ok? Dessa turma aqui. Então eu tenho alguns já, personagens da Liga, e eu hoje estou trazendo a Supergirl, que acabou de chegar, que ela é praticamente, ela é nova, ela é uma figura nova, ela foi lançada faz pouco tempo. Vamos dar uma olhada, então, nela mais de perto. Bem, galera, dando o look aqui de perto dela, então ela é uma figura bem bonita, uma pintura bem bonita, como é de prática desta linha aqui da DC. Ela tem umas pinturas um pouco diferenciadas, é um corpo um pouquinho melhor, enfim, tudo mais. Ela vem, além desta rédea, desse par de mãos que ela vem, ela vem também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa Supergirl, então, pessoal, ela vem com três pares de mãos, certo? A mão esticada para voar, certo? Essa aqui, ó, mãozinha esticada. Ela vem com a mãozinha de soco, opa! Vou lá para trás. A mãozinha de soco, tá? Vem com o par de mãozinha de soco, sim, uma mão, né? Entre a meia aberta para segurar alguma coisa ou uma outra função. Ela vem também com esta outra cabeça aqui, tá? Aqui, esta cabeça aqui, gente, que deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Esta outra cabeça aqui, ela é meio macabra. Estão vendo um buraco no olho, parece que ela está possuída, mas para que serve? É para colocar essa visão de calor aqui, ó. A gente encaixa ela aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês aqui. Eu boto o encaixe aqui, um buraquinho ali e o outro aqui, beleza. Então, galera, essa visão de calor, ela fica ali só aqui, ó. Ela não fica muito certinho, não sei se eu não encaixei direitinho ou se isso aqui é meio torto. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Ela fica meio torta, né? Meio estranha. Mas, enfim, é... É a vida, né? Quando a gente compra essas coisas assim. Mas a ideia até foi legal. Só não achei que foi muito bem executada. Mas a ideia ficou legal de ter essa visão de calor aqui, ó. O problema é furar o olho da boneca. Ela fizeram a cabeça extra só com o olho furado para ter a visão de calor. E podia ter botado uma boca, sei lá, de raiva nela. Alguma coisa só para fazer uma sensação diferente, né? Mas, enfim, é a mesma ultra-head que ela tem, só que com esses buracos no olho. Para a visão de calor. Bom, vamos lá. Galera, além daquelas... Das peças extras, né? Então, que ela vem com as mãozinhas extras aqui. A cabeça. Que eu não sei onde é que eu botei agora. Tá? Deve estar em algum lugar por aqui. Pois eu acho. Que pouco eu acho. Ela vem com essa basezinha também para colocar ela em cima. Ela tem os furinhos no pé. Nesse pé aqui, quer dizer, nos pés não. Só num pé. É incrível que você pode usar um pé dela. Né? Para você colocar ela na... Ó, na base. Ela fica bem presa na base. Dá para fazer as posezinhas legais dela aqui na base de voo, enfim, e tal. Dobrar a perninha, botar pra... Bem legal essa basezinha que veio aqui. Achava que devia ter vindo em todos os bonecos da linha. Mas não veio. Porque a minha maioria é terrível de ficar em pé. Mas tem essa basezinha bem legal aqui também, ó. Tá? De acrílico aqui. Show de bola. Bom, vamos dar uma olhada então nas articulações da nossa Supergirl. Começando com a cabeça. Pessoal, ela gira para os lados. Tranquilamente. Para um lado e para o outro. Bem tranquilo. Tá? Ela só não tem... Ó, não tem muito para cima e para baixo. Bem para baixo um pouquinho. Para cima não vai nada. Tá? Mas aí compensa com as articulações do torso dela. Tá? Porque se a gente olhar aqui o torso aqui, ele vem... Mas a cintura, ó. A cintura vai mais para cima do que qualquer outro boneco dessa linha. Tá? Então dá para fazer assim, ó. Uma cena dela voando bem legal. Ó. Porque ele vai bem para frente, né? E ele vai... Quer dizer, vem para trás. Quer dizer, ó. E ele dá uma dobrada legal também para frente, né? Esse torso dela. Então ele compensa essa não mexida na cabeça dela. Tá? Bem legal. O torso já está mexendo no torso. O torso vai para um lado. Vai para o outro. Ok. Ok. Braços, ombros, ó. Como a capa é bem, ó. A capa é bem molinha, ó. Então dá para levantar o ombro bem legal. Ele só não vai ficar parado. Quer dizer... A não ser que eu bote assim para cima, ó. Então a capa é bem molinha. Fica bem legal, ó. Dá para fazer uma cena... Uh! Massa pra caramba. Ó. Já que estamos lendo a capa. Tem o símbolo aqui atrás bem... É... Amarelinho. Bem legal. Tem o braço. Ele gira nos... Ele gira o cotovelo. Gira o ombro. Tudo certinho. Tá? O braço tem articulações duplas, pessoal. Bem tranquilas. Tá? Ó. Abre, fecha tranquilamente. Todos os dois. Certo? Eu não sei porque a Hasbro disse que... Ai, a articulação dupla vai ficar feia nos leds. Nas leds femininas. Como é que aí conseguiu fazer? Bem legal. Tá? Hum. Hasbro. A mão também gira e tem uma dobradinha aqui, ó. Para um lado e para o outro. Ok. As duas fazem a mesma coisa. A troca de mãos é super fácil. Ele é pininho, ele é bem fácil de sair. Então acho que não tem problemas para quebrar ou não, ó. Ele é bem fácil tanto de sair quanto de colocar. Acho que é o melhor de todos os ícones que eu tenho que trocar as mãos. Essa supergirl aqui, ó. É a melhor sem sombra de dúvida. Tá? A saia. Tem uma saia molinha também. Tá? Que permite que eu faça o quê? Que eu bote a perna dela para cima. Que eu bote a perna dela para trás um pouquinho também. Tá? Bem legal. As duas pernas fazem a mesma coisa. Ela abre bem as pernas. Estranho isso aqui, né? Desculpa, gente. Vamos lá. Joelho. Articulação dupla no joelho também. Ó. Show de bola. Tá? Os dois joelhos têm a mesma articulação. Eles não têm aquele giro. Talvez na... Ele tem... Ela abre um pouquinho as pernas para fora. Mas não muito, ó. Ela dá uma mexidinha, mas não muito. É diferente daquelas giros que a gente tem em alguns bonecos que giram toda a coxa ou toda a panturrilha. Vamos lá. O pezinho também, então, aqui, ó. Articulações. No pezinho, ó. Né? Bem tranquilinhas. E um pouquinho para o lado e para o outro. Mais para fora do que, ó. Para dentro. Legal? Beleza. Então, essas aqui são as articulações da nossa Supergirl. Vamos para mais uma parte deste review. Bom, galera. Dando aquele visu na escala, então a gente pode ver que ela bate certinho na escala de 6 polegadas. Né? Tá ali nos 15 centímetros. Tranquilo ali. Essa Supergirl. Ela bate e fecha certinho na escala 1.12 ali. Então, vamos fazer algumas comparações. Vamos pegar primeiro aqui a Mulher Maravilha, que é da linha Icons. Ok? Para a gente ver o tamanho da Mulher Maravilha. Ó. A Mulher Maravilha, se vocês olharem, ela é basicamente da mesma altura que a Supergirl. O que, ao meu ver, não deveria ser. Porque a Mulher Maravilha é uma amazônia um pouquinho mais alta que a Supergirl. Nos quadrinhos ela é mais alta. Né? Mas como esta escala aqui, ela é a 5.75, tá? E não é a escala 6 polegadas. Da mesma forma, este Superman aqui, ó. Se eu boto do lado da Supergirl, eu vou botar ele aqui direitinho, peraí, ó. Ele fica basicamente da mesma altura que ela, ó. Vocês podem ver. O Superman deveria ser um pouco mais alto. Ele não vai influenciar tanto nas fotos. Se eu conseguir fazer uma jogada com a posição deles, tudo bem. Mas, né? Atrapalha esse negócio de escala, né, gente? Se eu pegar aqui, ó, vamos tirar a Mulher Maravilha, bem pra cá. Vamos colocar aqui, então, a Fênix da Legends, né, da Legends. A gente pode ver que a Fênix é do tamanho do Supergirl, que é também do tamanho do Superhomem. E que não deveria ser, porque geralmente as figuras femininas são menores que as masculinas. Então, a gente tem essa pequena discrepância, porque o Super é a escala 5.75. E elas são em escala 6 polegadas. Por isso, gente, eu volto naquela minha dúvida no começo. Eu não sei se essa descontinuidade da linha aí, quando foi só uma descontinuidade da linha como um todo, da forma como as figuras são feitas, né, com o torso aqui, enfim, tal, sem aquela giro na coxa que os DCs Universe Classics têm. Tá? Ela não tem esse que eles deixam aquele giro na coxa. E eu não sei se essa diferenciação é só pelo tamanho, né, que saiu da 5.75 pra 6. Ou se eles descontinuaram esse estilo de bonequinho aqui, de personagem aqui, de action figure. E mudaram para só deixaram a linha DC Direct e a linha DC Collectibles a DC Universe Classics, enfim, não sei agora. Às vezes eu me perco, são tantas linhas dentro do mesmo toy que a gente fica até meio perdido. Mas, eu gosto muito dessa linha porque ela é muito bonita. Então, galera, essa é o Super Girl da linha Icons Collectibles da DC. Eu acho muito legal, muito bonita. Tô super feliz de ter ela na minha coleção. Espero que renda umas fotinhos bem legais com ela. E espero que vocês tenham gostado desse review aí. Então, dá um likezinho no vídeo, ok? Compartilha com a galera e se inscreve aí no canal, né? E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações, tanto dos reviews, quanto das dicas de fotos. E também, né, dos faça você mesmo, que eu ensino a fazer os efeitos, maquetes, dioramas e mais um monte de coisa. Beleza, galera? Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo aqui no canal do Brinquedos na Real. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho